Salve aí com o vídeo de espetão, tudo bem? A gente vem aqui, me fala com o Paco Como sabe eu fiquei fora por alguns dias Eu fui em um evento em uma cidade que não pegava a internet Mas assim, eu voltei e agora estou de volta para mais um vídeo Provavelmente meu último vídeo com esse cabelo Já que eu levei cortado em breve Então os próximos vídeos vão estar Sem ser outros que eu fiz, é claro Vão estar com um cabelo corte novo Aqui a gente vai falar um pouco sobre o Bruno Guimarães do Newcastle Quem sabe o Newcastle ganhou o jogo hoje de 2 a 1 E os dois gols foram do Bruno Guimarães Provando que tudo o que aqueles jornalistas disseram Vai para um projeto fracassado, o time está na zona de rebaixamento, isso e aquilo Se provou de ser completas idiotas Se fodeu Porque o cara conseguiu o seu patamar E vão falar, por que você bate o Bruno Guimarães? Cara, vocês fazem a mesma coisa com o Neymar Por que eu não posso falar de um bem de um jogador Que eu acredito que vai ser um bom futuro nas próximas gerações? Enfim Por que eu preocupar? Olha, se vocês gostam muito desse canal Já dê like, se inscreva aqui né Ativa o sininho E vamos lá, solta a vinheta Bom pessoal, queria agradecer um feliz Domingo de Páscoa Muito bom pro Nopro, inclusive E assim, hoje eu vou pedindo que se inscreva mesmo nesse canal Vocês veem, nós já estamos com uma mata de 615 inscritos Quero chegar aos mil inscritos Quero ter logo monetização para ter planejamento no futuro Muito bons inclusive, que é fazer excursões Tentar levar o futebol de algum lugar E tentar tirar alguma coisa de ele Voltar principalmente com as marcas próprias entre outros Mas vamos lá Hoje vamos falar da vitória do Newcastle Contra o Leicester Que foi executada graças a dois gols de Bruno Guimarães Gols esses muito importantes Foi um no final do primeiro tempo E o outro no final do jogo Então, parabéns Newcastle E o Bruno Guimarães, inclusive Parabéns Eu sei que muita gente vai falar Ah, mas o Bruno Guimarães é um grande jogador Inclusive eu falei bastante para a carreira dele Foi muito promissora em alguns clubes Mas, cara No Newcastle Ele consegue Pode conseguir esse protagonismo Que ele tem E que está sendo bem executado Na seleção brasileira Mas você vai falar que é por causa dos dois gols? Sim Porque ele já provou ser um cara decisivo Para o Newcastle Muito antes Quando ele ganhou uma primeira oportunidade Ele foi lá Fez o gol contra o Southampton Ele jogou bem agora contra o Overhampton Na última partida É, penúltima né E agora nessa aí ele conseguiu vencer O Leicester Não é um Leicester Não é qualquer time não Não é porque o time está na metade lá Não é um time ruim O Leicester está em final Está em semifinal, inclusive De liga europeia A conferência Mas está lá O West Vai também estar numa semifinal E até City E o Liverpool Também estão Legal assim O posto pode até gerar um vídeo Se esses dois times aí Que estão indo bem Nas ligas europeias E o Newcastle está brigando Para conseguir o seu lugar Pelo menos com uma vaga na conferência né Ou na Liga Europa Ainda tem campeonato para frente Dá para ele conseguir alguma coisa Ai que burro Dá zero para ele Mas assim Só de ser um ano que tipo O time já está tipo Tentando pensar algo a mais Do que só brigar Para o rebaixamento Já pode ser um bom começo Para o time do Newcastle E agora você tem o Bruno Guimarães Fazendo um caminho Que é tentar uma vaga na Liga Eu odeio Isso está sendo algo Bastante impressionante Dá a minha certeza Que o Bruno Guimarães Vai ser o cara para esse time Inclusive Eu acho que eu mesmo Vou comprar uma camisa Do Bruno Guimarães Do Newcastle Porque eu estou comprando Que ele vai ser um grande jogador mano Podem até me cobrar Eu acho que o Bruno Guimarães Vai ser um excelente jogador Ele é um jogador Que deve ser testado sim Em Copa do Mundo E ele está provando agora E esses dois gols Que ele fez Contra o Leicester E foi isso Eu vi que um deles foi de cabeça né Mas parabéns Ao time né Jogou muito bem Muito obrigado Muito mais Dê like Se inscreva no canal Eu agradeço a todos Uma ótima Páscoa É sério Feliz Páscoa para todos vocês E assim Falou canal Coruja E que domingo Muito bom Para quem gosta do Newcastle E aí Para quem gosta do Newcastle E aí E aí